Muito bom dia a todos! Eu me chamo Gustavo Oliveira, sou o Shihan da Bushido e viemos fazer mais uma filmagem para os senhores que gostam de assistir os bons vídeos. Eu estou aqui na Pedra de Charel, nesse grande paraíso, brincando um pouco, saindo da rotina, mas sempre levando o Karatê aonde a gente vai. Sempre é bom treinar, sempre é bom praticar. Eu convido você também que está me vendo a praticar. Vou repetir novamente, na sua sala, no seu quarto, no seu quintal, em frente de casa. Agora, novamente eu digo, faça com jeito, faça direito, use o kimono. Eu deixo os senhores com esse belíssimo sábado, bom final de semana e é isso, senhores! Osss! 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 Agradeço a Deus, pelos meus irmãos, pelas aude e pelo ar no meu pulmão, por poder treinar, nessa academia, por cada ensinamento, cada filosofia Turn ailde! Solucion! Essa é a essência do Karate Segura a onda, é dia de calejamento Quebrar tijolo faz parte do meu treinamento As cicatrizes são provas da demolição O tempo passa, alcanço a graduação Faixa preta, corpo de aço, feroz como o tigre Golpes traumáticos, fazer os katas exige dedicação Ouço sensei, motivação, tipo Daniel Chan Mestre Miyagi, discípulo e mestre Prontos pro combate, ataque, defesa, contra-ataque Passa um vacilo e é nocaute Essa é a arte das mãos vazias Pra acabar com a tirania Nunca fraquejar, lutar até o fim Me dedicar, dar o melhor de mim Hoje é sexta-feira, põe tudo no meu nome Tem comitê, vou subir no tatame Hoje é sexta-feira, põe tudo no meu nome Tem comitê, vou subir no tatame Hadouken Música